E o sapo só cantando, poema, poema e papo da lagoa. Uma baixada e ver violão, e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal, uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Uma vez por outra vou, na venda do vilarejo pra comprar, só o grosso, grave e outras coisas que fartar, marvada pingaia. Tô só escutando a zoada do sapo na lagoa, corre, corre, corre. Oh, o negócio foda-boleste. Hoje tá bom. Hoje tá bom. Bom, aí mais uma andança pelo nosso sertão, fazendo mais um trabalho de um reservatório sangrando aqui no nosso município, região do Cangati, cujo proprietário é conhecido como Ciozinho. Tem uma vazão boa, sabe a capacidade dele, tem ideia? Tem não, né? Não, tem ideia, só que é grande. É grande, só perto do Cerafim Diaz ainda, mano. Só aqui na região, só. Só perto do Cerafim Diaz, tá vendo? Tô fazendo essas matérias, divulgando, divulgando o São Jerônimo como um segundo maior, aí já falaram que esse aqui é maior ainda. É maior. Rapaz, tá vendo aí? Região muito boa d'água, hein? Tem uma boa informação com aquele pessoal ali. Sertão bonito. Sertão bonito. Ponte se apreciar. Começou sangrar ontem, a qual me deram essa informação, e aqui estou. Fazer um trabalho de filmagem. Assude grande, já é de porte. Me falaram que está entre os maiores do município. Vou tentar chegar até aquela comunidade ali, aquele pessoal ali. Ver se consigo mais algumas informações. Está sangrando lá para o assunto do nosso amigo poeta Vicente Batista. Lá nas Cajazeiras dos Batistas. A localidade é situada a um quilômetro do trecho que foi asfaltado aqui. O trecho que vem lá de Azorra do Instituto Nova União até aqui. Aqui é o final do asfaltamento. Você entra aqui à direita, né? Vindo lá para cá. Um quilômetro. É o açude do Senhorzinho. Situado a um quilômetro do início da vila. E a dois quilômetros do centro dessa vila, a vila do Cajazeiras dos Iros. Um grande açude. Esse bicho é enorme, né? A dimensão dele vai longe, né? Olha o tamanho do açude. Ele ainda faz curva para lá, né? Faz. Me falaram que está entre os maiores açudes do município. É verdade? Esse aqui é. Com certeza. É o açude do Senhorzinho. Essa localidade aqui, qual é o nome dela? Cajazeiras. Cajazeiras também do Zivo? Cajazeiras do Zivo. Com certeza. A região aqui é uma abençoada. Não falta água. Aqui é grande. É. Aqui ó. Daqui da parede. Lá para o final dele são seis quilômetros de água, viu? Ah, rapaz. Seis quilômetros de água? Seis quilômetros. Ah, posso contar que está entre os maiores do município. Se não for o segundo maior. É. Dizem que só perto do Serafim Dias. Só. Se um açude desse está sangrando, imagina os pequenos. Só falta o do seu Vicente. Sangua do ano passado não, né? Não. Sangua do ano está atrasado, né? Foi. Aí ó. O que você está vendo aqui. Essa abaixo aqui é água dele. Ah. Subindo aqui. Chega lá em cima. Ainda faz curva para lá. Faz curva para lá. Ah, dá para ver. Vamos até aquela casa ali? Isso não custa muito? Vamos. Vamos. Procurar saber se o pessoal tem ideia do ano que foi construído isso aqui. Acho que o pessoal aqui não sabe não. Sabe não, né? Eu morei aqui. Eu moro aqui em 92. Hoje eu moro na Calpiara. Já existia, né? Já existia já. Qual é o seu nome? Rosinaldo. Rosinaldo. Conforme o Rosinaldo está falando aqui. Depois daquela serra para frente. Já é o município de a Calpiara. É. Isso aqui também faz parte do riacho Cangati? Ou já é outra parte? Não, o Cangati. É o Cangati, né? É. Então é mais uma parte desse grande riacho de Mombasa. Que eu não conhecia. Eu fiz questão de vir aqui para captar as imagens. E mais um grande açude da nossa terra. Um grande município de Mombasa. Pois está aí. Mais uma apresentação aqui de um reservatório do nosso município. Sangrando. Já mandando alga para outro grande açude. Que é o do seu Vicente Batista. Poeta. E é isso. Uma coisa linda de se ver.